Você sabe que hoje em dia criatividade é tudo, né? Tem que ter criatividade pra você poder ganhar o seu dinheirinho, pra você poder ter o seu faz-me-ri, né? Agora, olha só essa história que eu vou mostrar pra você. Tem uma brasiliense que resolveu juntar duas coisas. De um lado, ela juntou a paixão. E do outro, o ganha-pão. Bicicleta com entrega de flores. Não é legal essa ideia? A novidade tá fazendo tanto sucesso que tem até homens. Olha só, Luiz. Olha só, chefe. Tem até homem ganhando flor. Eu não ganho ainda. Fica a dica aí, Maria Júlia. Roda pra gente, BT. Roda, roda. A bicicleta é a queridinha da galera que pensa em sustentabilidade. Tanto pro lazer, como também como meio de locomoção. E de uns tempos pra cá, a magrela vem sendo vista com outros olhos pra quem quer empreender algum negócio da economia criativa. que é o caso da Alice, que montou uma entrega de flores usando a bike. E por que a bike? Por que não entregar de carro? Eu gosto de pedalar, eu gosto de andar de bicicleta. Eu nunca fui, assim, de fazer trilha muito pesada, sabe? Eu gosto de andar aqui pela cidade mesmo. E agregar um valor, né, diferenciado a quem tá recebendo a flor. Hoje, a Alice vai entregar esse buquê pro Andrei, que é o marido da Luísa. E a gente vai acompanhar esse percurso aí, encontrar a Alice lá fazendo essa entrega. Vambora? Vambora! Enquanto a Alice pedala pra entregar as flores lá pro Andrei, a gente tá aqui com a Luísa, que é a esposa do Andrei, que mandou a encomenda. Pois é, a história da bicicleta é muito bacana, né? Porque você se vê em toda essa fantasia de alguém chegar, te entregar flores numa bicicleta, né? Sem essa preocupação do trânsito, sem essa preocupação da fumaça, do carro chegar na hora certa, de não chegar, de... Chega lá, a bicicleta linda, com a Alice maravilhosa, entregando a flor. A Alice tá chegando, é hora da entrega. Agora é hora da entrega, eu vou chamar o Andrei, vamos ver se ele desce, acho que agora ele vai descer. Cansou? Não, foi, eu achei, é gostoso, eu sou super grata, assim, aos meus clientes por me incentivarem a andar um pedal, assim, nessa tarde bonita. Como é que é receber flores da esposa e já é a terceira vez que ela te manda surpresa? É lindo, é lindo. Na verdade, a minha esposa descobriu que a gente tava tendo muita pressão no trabalho, etc. Ela fez essa homenagem. Isso é a coisa mais namorado que pode ter, né? E nunca é pra um homem, né? Sempre é pra mim, ela sempre me surpreende. Toda semana ela tá mandando flores pra mim, é demais, eu te amo, Luísa. Eu adoro, eu fico tão feliz, acho que meu sorriso duplica, assim, quando eu chego, eu me entrego. Parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa.